Olá Paulo, muito boa tarde para você e para todos que acompanham o programa Balanço Geral. Estamos aqui direto do Hospital Socorrão de Presidente Dutro. Ontem a nossa equipe acabou sendo testemunha de um caso, de um acidente envolvendo um funcionário de uma empresa aqui da cidade de Presidente Dutro. O rapaz estava trabalhando numa empresa de internet quando caiu do poste e o poste acabou caindo sobre ele. Nesse momento a gente trouxe ele aqui até o Hospital de UGC Emergência. Ele está sendo atendido e colocado na maca para ser atendido dentro do hospital. A gente foi testemunha, esperamos as equipes do SAMU se deslocar até o local, mas aí o pessoal lá preferiram trazer, colocar ele dentro do carro. A gente como estava lá no momento, não é Paulo? A gente preferiu também dar essa ajuda, dar essa força e trazer o rapaz até o hospital. Claro que com o passar do tempo a gente vai buscar informações aí para saber o estado de saúde do rapaz e o boletim médico a respeito desse acidente que a gente acabou testemunhando.